Bom dia, pardo, Senhor e Salvador Jesus Cristo, chique, chique e região. Xandinho da Unção veio falar pra vocês do quê? Uma grande novidade, gente, ó. Aqui, vou falar deles. Atual, ambientes planejados. Vocês aí que tá precisando de fazer o quê? Um guarda-roupa, quer fazer um amaro, e agora você vai contratar a mais nova opção e novidade aqui em Xixique, na Rua João Guimarães, no número 707, no centro. Então, aqui tá a Rua João Guimarães. Você que quer fazer uma cozinha planejada, olha, o Xandinho já quer um closet, um guarda-roupa, móveis para escritório e comerciais, e assim vai, gente. Você vai vir, então, aqui no atual, ambientes planejados. Aceita cartão de crédito, aqui você vai parcelar. Olha que lindo. Você quer fazer uma mesa dessa, ó, pra você colocar a sua televisão? Olha que lindo. Olha que lindo, gente. É aqui na atual, ambientes planejados. O WhatsApp, o número do WhatsApp é 74-999-83-9802. Então, já está aqui, ó, tudo organizado, só esperando a tua visita, faz o seu orçamento. Você vai falar com quem? Com Moisés ou Jeane, gente. A Jeane, muito minha amiga, os rapazes estão aqui trabalhando, já está fazendo aqui o planejamento, já está fazendo já os acabamentos. Jeane já está ali, ó, te esperando. Você possa vir aqui, venha fazer o seu planejamento, venha fazer o seu orçamento sem compromisso. Então, vamos mostrar mais aqui, mas aqui é tudo submetida. Está aqui Moisés, ó. E aí, Moisés, me conta aí a novidade. Que tipo de imóvel você faz aqui na atual? Toda parte de planejados, tudo. Guarda-roupa, cozinha, a parte de imóveis para escritório, comercial, tudo a gente faz. É isso aí, gente, vocês empresários, vocês que estão precisando aí de imóveis para escritório, só você vir aqui na atual ambiente, planejar, vai tudo planejar, vai ficar daquele jeito que você mais quer na tua casa, no teu escritório, em qualquer lugar, né, Pedro? Vamos falar aqui, olha essa mesa, que chique, ó. Mas já está aqui feita uma mesa de escritório para colocar lá no notebook. Então, aqui, eles são de primeira qualidade. Vou falar aqui com ela, a Jeane. Bom dia, Jeane. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. O funcionamento aqui da atual, ambientes planejados, funciona de qual horário? De 8 às 12 e de 2 às 6. Às vezes a gente passa um pouquinho, mas tem que crescer. E os dias? Todos os dias, de segunda a sábado. Gente, todos os dias. Venha correndo aqui na rua João Guimarães, no número 7517, no centro de Chique Chique, gente. Olha o WhatsApp, marca aí, ó. Mais uma vez, 74-999-839802. Venha falar com o Moisés e venha falar com a minha amiga Jeane. Nós também temos alguns trabalhos prestados na cidade, né? Já trouxemos já gerais de contados, com os projetos que eu adoro, com a gente já tem de lado, com a loja de celulares, já o próximo objetivo é sair. A parte de nós também, a parte de planificação do mercado civil, também, trabalho gradual, a parte de, ali, do mercado de uma comunidade, na sua quadra, aí, do Vivan, também. A gente tem vários trabalhos na cidade, pois já está aí à disposição, qualquer coisa, que você liga e marque no seu conceito, que é o agendamento. A gente vai estar indo lá, que você liga, vai na sua casa, que você pode ligar, ou que é o agendamento que você propõe, que você ganha, o que é que fica melhor para você. A forma de pagamento fica melhor, né? É isso aí, gente, aqui na atual Ambientes Flamejados, fica aqui na rua João Guimarães, 707, no centro de Chiquichique. Pega a caneta no 74-999-8398-02. Fala com o Moisés. Fala com o Moisés, que ele vai te dar aquele descontão, tá bom? Um beijo do Xandinho, porque quando eu preparar, ele vai fazer meu closet, minha filha. Em nome de Jesus, um beijo e te esperamos aqui. Um beijo e te esperamos aqui. Um beijo e te esperamos aqui.